E mais um prêmio aqui para a cidade de Poços de Caldas, cadê a galera animada? Dessa vez o quarto sorteio um Fiat Ergo que está indo para a garagem do Sebastião, não é isso Sebastião? Isso. Você vai pegar o dinheiro ou o carro? É o dinheiro. É melhor pegar o dinheirinho? É. Já que ele quer o dinheiro, o Drácula, chega mais, traz o cheque dele. O que é isso, meu Deus? Olha o Drácula hoje, veio inspirado. Eu achei que não achei. Não achei a vida. Segura o dente, Drácula, vamos lá. Venha comprar, porque eu sou pé quente, está até derretendo pé aqui. Você foi comprar o Super Minascapes e não tomou nenhuma mordida dele não, né? Não, pode vir que eu não vou morder ninguém. O que você está pensando em fazer com 42 mil reais? Ah, eu vou pôr na poupança lá um pouco. E aí E aí E aí Obrigado.